Ô Rai, eu vou me separar de tu, vice. Tu vai se separar de mim? Sim, rapaz. E o que eu fiz pra tu? Nada, justamente por isso. Eu não dependo mais de tu, eu tiro mais de um salário de Bolsa Família, certo? Tu não dá um preguinho ou barra de sabão porque tu não quer trabalhar, só quer viver as minhas custas e não dá certo mais não, meu amigo. Eu sabia disso. Moleque, quando eu ganho uma banda de conta, uma banda de um real, sabe? Certo. É nos pés do ombro, cheirando direto. Eu sabia, quando tu fiz esse cartão do Bolsa Família, eu pensei logo, se for aprovado, logo, logo ela me dá um pé na bunda. Pois é, rapaz. Pode ir juntando seus paninhos de bunda e saindo dentro de casa porque não dá certo mais não. É, é porque agora tu tá entitelada. Eu tenho meu dinheiro, eu posso comprar o que eu quiser, na hora que eu quiser, eu não dependo demais pra nada mais não, meu amigo. Eu sei disso, desde quando tu tirou o primeiro pagamento, tu anda estufado igual um pomba assim lá. Com certeza. Toda que querem ser, só porque é beneficiada do Bolsa Família. É isso mesmo, meu amigo. O meu dinheirinho que eu recebo dá muito bem pra sobreviver e comprar as coisas dos meninos. Mas o mundo dá a volta. Um dia o teu Bolsa Família é cancelado. É nada que eu vou botar filho no mundo. Ha, 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 ha.